Inicialmente, eu catalogava todas as minhas obras pela RRT por uma coisa totalmente pessoal, para que eu pudesse relembrar as coisas que eu fazia e tudo mais. Mas, dado um determinado momento, eu percebi que aquelas coisas todas que eu tinha feito era divulgada. Acabei sendo chamado para fazer uma reforma num hospital na Coreia do Sul por conta disso. De lá fui para o Japão fazer também por conta disso. Dei palestras na Universidade de Kochi, no Japão, que é uma das maiores universidades no Japão, sobre hospitais, que é a minha especialidade, uma delas. E aí, observei o seguinte, olha como é importante você ter e guardar isso para a sua vida pessoal, mas também para que seja divulgado. De repente aquilo passou a ser uma forma de eu conseguir mais obras. Daí fui chamado na China para poder fazer hospitais também. Já divulgado da Coreia e do Japão. Eu acabei fazendo na China e aqui no Brasil, em Osasco, para um grupo de médicos e investidores chineses que fizeram em Osasco, num hospital, num grande hospital, que agora a Rede Doro, inclusive, adquiriu. Atualmente, eu vejo assim, na área de habitação popular, que eu fiz muita, foram 3 milhões de metros quadrados, na área de habitação popular. Também, agora, recentemente, nessas eleições, o que era candidato e que ganhou, me convidou para que eu pudesse dar um conhecimento e dar um conhecimento para ele e para a equipe dele sobre a habitação popular, como é de um ser. E mais, alguns anos atrás, fui secretário da Coab, fui diretor da Coab, por conta do meu conhecimento registrado. Também, recebi homenagens que estão hoje publicadas, por conta também, quando cheguei à marca de 5 milhões de metros quadrados, construí-los, fui então homenageado por isso. A importância, eu quero falar, dizer, sobre esse foco, eu sei que os outros colegas vão falar sobre outros benefícios, mas a importância de você marcar a tua vida, o teu trabalho, é fundamental nisso. Para vocês todos, bom trabalho, muito obrigado.